Compartilha essa live aí galera Tem um viãozinho ali Manda um viãozinho pra galera, vamos lá Chew it out, but I can't hear the word you say Talk it loud, I said it much Criticize, you're all your bullets, ricochete Shoot me down, but I get out A bulletproof, nothing to lose Fight away, fight away Ricochet, you can't go down Fight away, fight away Shoot me down, but I won't fall I'm too tired, yeah Shoot me down, but I won't fall I'm too tired, yeah Put me down, but you'd have far to fall Cause you're down, you're out of love Raise your voice, take us to me, bring my bones Talk it loud, I said it much Ballerproof, nothing to lose Fight away, fight away Ricochet, you can't go down, you're out of love Fight away, fight away Shoot me down, but I won't fall I'm too tired, yeah Shoot me down, but I won't fall I'm too tired, yeah I won't fall Star, machine gun Fire, battle, who wrong Star, and the bulletproof Show me down, but I won't fall I'm too tired, yeah Shoot me down, but I won't fall I'm too tired, yeah Shoot me down, but I won't fall I'm too tired, yeah Chubetá Paralupô Atatara Atatara Yeah! Gente, queria deixar esse recadinho Depois dessa música que eu cantei pra vocês É o seguinte Energia Se ame Nós pretas Eu me amo Estou me amando Queria passar isso pra vocês Se ame, energia positiva Sempre Faça o bem que o bem vem E agora eu tô mega feliz Porque minha voz voltou Agora eu posso voltar a cantar O coronga foi embora Eu posso voltar a cantar Então eu tô me amando mais ainda Vou aparecer mais aqui pra vocês cantar Pra cantar pra vocês Praticamente se Olha, como eu tô de quarentena Eu vou cantar todo dia, né? Vocês vão ter que me aguentar Praticamente todo dia Brincadeira Eu sei que vocês podem enjoar Mas eu preciso muito do apoio de vocês Como? A divulgar o meu trabalho Sim, a divulgar o meu trabalho Sempre quando vocês verem Aqui um videozinho Compartilha Compartilha essa música Compartilha esse vídeo Tá? Sempre compartilha com seus contatos Bota no stories de vocês Tá? Sempre Sempre ajude Eu conto com vocês Com esse apoio Eu sei que vocês estão do meu lado E é isso aí Beijo! E até a próxima Quando? Uh! Não sei Até aí Já Tchau, tchau.